Não tem nada de moeado aqui, não. Ah, mentiroso. A gente trocou, foi um short meu. Fiquei sentado lá, com água por aqui, assim, ó. Moeou todas as pernas aqui, ó. Pra fazer uma massagem aqui. Que eu quero ver agora, porque o Luiz Carlos falou que ele ficou sentado lá, no lugar lá, da água. Não sei se foi antes, de ontem, de ontem, seis dias atrás. Diz que nunca viu, não tem uma dorzinha, mãe. Oxa. Falou que tá, não que tá um negócio de loucura. Então amanhã você vai de novo. Hã? Amanhã você vai de novo. Mas vamos ver se vai ficar bom. Mas às vezes precisa de uma porção de dívida. E agora, queria ver também. Como que você tá, negócio das pernas, tudo, pra sair lá. É mesmo, né? Vó, você tem que ver o bichinho, véi. Começamos a levar ele lá pra piscina. Não vou, não vou, não vou, não vou. Aí esse cara passou essa mentira e ele foi correndo. Não, isso daí é verdade. Isso daí tem que ir lá na piscina. Depois você vai ver. Tem um negócio que é pra suas costas mesmo. A gente vai fazer, chama hidromassagem. E ela é com água aquecida. Hidromassagem é na água, fazer ginástica na água. Isso aí é hidromassagem. Isso, isso mesmo. Você já já entrou? Eu já fui comigo. Mas tem equipamento. Eu preciso dar um jeito nesse fogão. Queimei a carne outra vez. Ô, eu não acredito. Ai, tava tão gostosa. Girou um carvão. Tá, nós. Girou a sua cabeça de mingau. Ô, vó. Quem é o mingau? Como é que ia atravessar a cabeça do mingau? Você viu? Tempo lá em São Paulo. Não vi. Matou já não sei quantas pessoas. Ó, veio cicrone com chuva e com frio. Em São Paulo? É, em Santos, um incêndio. Acho que queimou mais de 260 casas. Tudo. Mentira. Meu Deus. É só notícia boa hoje. O que que é? Em Santos, um incêndio queimou mais de 260 casas. Um incêndio? E em São Paulo, um temporal, um cicrone e tudo. Olha, é uma coisa de louco. Ô, vó. Perdeu a voz. Ô, vó. Eu sei que o vô gostou, né, vô? O senhor gostou? O que? Da piscina? Ô. Então tá bom. Eu quero só ver agora como que eu vou me sentir, né? Vai melhorando. Vai melhorando. Amanhã também. E aí, Grito, continua internado. Ele está grave na unidade de terapia intensiva. Só que aquilo lá Aquilo lá é igual fisioterapia Você começou a fazer fisioterapia E você foi ter resultado bom mesmo Depois de Três, quatro, cinco meses Aquilo lá é igual fisioterapia Você vai Falando nisso Puxa lá vida Esqueci de falar pra ela Oi, Elza Oi, Elza Você falou que eu tenho que ir no médico amanhã Ou é só você? Só eu Só você? E segunda-feira? Assim eles falaram que é só eu E segunda-feira? Só você? Não sei, segunda-feira tem médico talvez Segunda-feira tem médico? Não sei, Elza Não sei se estão marcando tanto médico Você não falou que tem que ir segunda-feira? Ou é você só? Nós somos ontem Eu fui ontem Eu fui ontem Segunda-feira Agora segunda-feira que vem acho que eu não tenho não Tá bom, tá bom Pelo amor de Deus Quanto médico Então quer dizer que eu não tenho que ir no médico? Não sei, não sei Amanhã é só a vó? Hã? Amanhã é só a vó? É Aí, ó Você vai fazer fisioterapia aqui E depois você vai subir lá comigo lá em casa E eu não vou fazer fisioterapia não Já avisou a moça lá que eu não vou fazer Por quê? Sozinha aqui eu não vou Quem que avisou? Por quê? Quem que avisou? Hã? Quem que avisou? Você não avisou? Eu não Nem lembrava da visão dela Avisou, ligou pra moça tudo Quer mudar o dia Eu? É? Você falou que A moça falou que pode mudar o dia Eu não tenho nem o telefone da moça Como eu vou ligar? Você tá confundindo com a Natália E você não pode ligar pra ela hoje? Eu não tenho o telefone dela O vó E quem que tem? O vó Escuta eu um pouco Você tem? Você me escuta? Posso falar ou não? Pode Amanhã eu vou estar aqui, tá bom? Amanhã eu vou estar aqui com você, tá bom? Escutou ou não? Tô escutando Amanhã eu vou estar aqui Tá bom? E a gente vai fazer fisioterapia Eu vou estar aqui Tá bom? Eu vou estar aqui e a gente vai fazer fisioterapia, tá bom? Tá bom E aquele exercício na piscina É algo que vai dar resultado com o tempo Igual a fisioterapia Ó, mas aquele exercício Vou te falar uma coisa aí Faz bem Mas é assim Você tem que entrar dentro da piscina E fazer exercício com a perna Assim Como se você estivesse andando de bicicleta Pegam coisas daqueles que põem assim Pra gente não afundar Você fica assim E vai pedalando Tem um cano dessa grossura assim, ó Que fica esfriando Socando a água, né? Nessa fundura da água Da coisa E você fica sentado lá E você fica sentado lá E aquilo vem batendo Ah, sim Então não precisa você se movimentar o corpo É só você sentar no lugar lá Assim, igual eu tô aqui Assim, ó Sentar Aquele bate nas costas da pessoa O Luiz Carlos falou que ficou bobo de ver Aquilo é bom É Eu não sabia que tinha isso Aquilo é bom Então Aquilo É um cano assim, ó Aquilo lá Então Eu fiquei lá um tempo Fiquei uns 15 minutos, mais ou menos Pra ver, ó Batia daqui pra baixo Ah, então É bom a fenerismo aqui, né? É quadril Aí, pra coisar tudo aqui Precisava sentar Porque eu não quis nem moer o short lá Então Você fica sentado lá E a água fica batendo nas costas da pessoa Se bate nas costas Nas costas Aqui, assim, ó E desce pra baixo O Luiz Carlos ficou bobo de ver Como é que tá Ele falou que hoje não doeu nada Nada, nada As costas dele Ele tá com as costas ruins Mas isso aí é bom Ainda vai na água quente Vixe É ótimo É, água é água morna Então A água tava gostosa? Tava Água morna? Água morna em pedra dura Tanto bate em tecfura Como? Água morna em pedra dura Tanto bate em tecfura Fura? Fura mesmo? Água morna em pedra dura Tô falando água morna Água morna Ele jantou lá Vai jantar aqui Então vai jantar Que eu fitei umas batatas Mas já tá esfriando Ó Vovô A avó já preparou a janta Pro senhor, tá? Faz tempo Ó Vamos lá jantar? Você vai jantar aí? Vamos Vai Tem certeza que você tá falando ou não? Tenho Então vamos Ó Dentro da geladeira tem um Coisinho lá com feijão Põe no microondas que esquenta Tá bom Aquilo lá não pode pôr no microondas, tá? Não Você explode o microondas Você pôr qualquer alumínio lá dentro Então põe num prato Tem que pôr num prato Isso Ó E aí é na Itália É isso aí Pessoal Vamos lá Mais uma vez eu queimei a carne Mais uma vez a avó queimou a carne É aos poucos Agora a gente vai conseguir fazer com que Eles aceitem Cada vez mais Olha o cheiro A hidroginástica Puta que pariu Nossa Queimou mesmo Olha isso Meu Pra mim é só espater Tá quente Tem umas batatas aqui Tá quente Oi Com batata Pelo amor de Deus Feito mais Feito mais Feito mais Já comi gelado Tadinho Demorou, né? Foi na roça Perder a carroça Por que eu quero pegar essa Cario Que tá em cima dos pratos Quebrado Tudo Quebra Me quebra 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 Tá tudo Quebrado Say Oi Você quer macarrão? Não 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 Você tomou o remédio? Tomou Tá bom Aí, chegou É isso aí, turminha Hoje o vô foi lá conhecer a piscina Aparentemente Gostou, deu certo E vai continuar usando Vai ter benefícios Bem bacanas e a gente vai Falar sobre isso a longo prazo Se Deus quiser e a oportunidade For dada, a gente vai falar bastante Sobre isso Fiquem com Deus, curte e compartilhe e se inscreva no canal Você que tá conhecendo o canal agora Venha fazer parte da nossa rotina, do nosso dia a dia Que a gente mostra pra vocês a realidade Como é que ela é, nua e crua Com os desafios, certo? E os desafios que fazem com que a gente aprenda Cresça, evolua e ao mesmo tempo Cuide muito bem Dos nossos queridos avós Minha avó tem 82 anos Tô com tontura Ela tá com muita tontura ultimamente Ela tá igual uma barata Tonta Barata não Barata não tem tontura Barata voa Ah, barata voadora Barata voa Mas se Deus quiser ir com a oração de todos Aqui junto presente Vai passar Porque a avó Ela É uma guerreira Hã? É uma guerreira É uma grande guerreira E vai passar essa tontura E vai ficar tudo bem Né? É porque eu sempre falo Fiquem com Deus, gente Um abraço E vai passar essa tontura E vai passar essa tontura